Música Sem você a vida pode parecer De um porto além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto a mim Porque eu posso andar por você Te amo e o tempo não varreu Isso de mim Por isso estou partindo E tão forte assim O amor fez parte De tudo que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras E até no risco da palavra Música